O que é o Rafael? 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 Eu levava alegria, junto carrega o amor Dia de festa, sal na floresta, hoje tem banho de tron Hoje o dia está lindo, só a luz te esperou A lua vida, a lua campou, nova floresta contou Dentro de mim a esperança, quero aprender a voar Desenvolvimento, preste criança, é alto e não levanta É hora de encontrar o céu A gente se ama, a vida é um falso de mel É hora de encontrar o céu A gente se ama, a vida é um falso de mel A gente se ama, a vida é um falso de mel A gente se ama, a vida é um falso de mel Que é o que é um falso de mel A gente se ama, a vida é um falso de mel Loving a vida em um larga Em um falso de mel E tudo é um falso de mel